Então, é uma compreensão que eu nunca tinha parado para pensar E cada nível desse teria uma sutileza diferente É como se fosse a evolução do espírito Como se fosse a evolução da nossa consciência também Como eu gosto de beber em várias fontes Eu escutando um filme que foi feito chamado Isso Existe Que é do Sri Prembaba Ele é discípulo de um guru indiano chamado Maharaj Ele é brasileiro e foi inclusive... O nome dele foi até colocado como se fosse um escândalo recentemente E ele teve que voltar para a Índia para dar uma parada na vida E voltou agora um pouco mais diferente Mudou, cortou o cabelo e tudo Mas continua na pegada espiritual Só que assim, ele colocou uma questão que eu achei muito interessante nesse filme De que, quando o Donato fala aí Qual é a razão? Será que a gente criou Deus mesmo? E aí eu fiquei imaginando aquela imagem que ele citou Ele citou algo muito interessante Que foi assim, a água, a água do rio O rio nasce em um lugar E aí ele vai seguindo Passa por vales Quando a água não consegue subir em um determinado lugar Ela se dissipa, ela se transforma em nuvem Depois chove, né? E depois ela cai de novo e vai fazendo rio e tal E ela vai seguindo Mas o destino dela é o mar Quando ela chega no mar Ela... Ela se... A água do rio se encontra com a água do mar Nós estamos falando de água Tudo é água, né? Mesmo ao chegar no mar A água do rio Ela não se une com a água do mar Você vê A diferença entre a água do rio E a água do mar Até um momento Até chegar um determinado momento Em que elas se... Fundem E aí é que o rio vai perceber Que ele é o mar No fundo O rio É o mar E ele não sabe disso Aí a gente vem para a condição humana Será que nós Enquanto seres humanos Não caímos nessa ilusão Em maia Como a gente havia falado anteriormente De que Nós estamos achando Que somos separados de Deus Quando no fundo Talvez a razão de existir do universo Seja a nossa própria razão de existência O universo existe porque eu existo? Ou é o contrário? Eu já fiquei me perguntando sobre isso Porque Se realmente Esse texto aí Eu queria até saber o nome dele Eu não tinha lido Esse texto aí Ele diz muito sobre essa questão É D.E.G. D.E.G. O ovo O ovo O ovo, né? D.E.G. Então, assim A gente No fundo No fundo Talvez a gente seja A grande vida E não saiba Ou seja Embora essa condição humana Seja Estágio Sei lá Nós estamos dentro de um estágio Num foguete, né? Como se fosse um foguete Nós estamos no O estágio Essa condição humana Talvez seja o primeiro estágio Sei lá O segundo estágio Ou Dependendo de quantas vezes Eu já reencarnei Eu esteja em alguns Outros níveis, né? Esteja evoluindo Ou precisando Evoluir mais ainda Então, assim São muitas questões Que, assim Eu não sei se a gente Terem respostas aqui Mas Fica aí uma questão Muito interessante Que é A gente Se perguntar, né? Por que Que Se realmente somos Somos Deuses Ou se todo mundo Realmente É o meu espelho, né? Se eu dou de cara Comigo mesmo O tempo todo E não me dou conta disso É uma questão Interessante aí Que eu deixo Eu só quero lembrar O exemplo De vida Do Satya Sai Baba Não sei se vocês chegaram a conhecer É Eu Eu tive contato Pela internet Eu encontrei ele na internet Mas esse cara O que a gente sabe dele É que ele era a pessoa Uma das pessoas mais conectadas Com o universo Ele era Ele chegou O Divaldo Franco Que é Espírita Ele Sempre falavam pra ele O Divaldo com a dor No peito No coração E tal Tinha problemas cardíacos O médico dele disse Você vai só tem 30 30 ou 60 dias de vida Aí o médico morreu Ele continua vivo Ele tem 90 anos Mas ele Mas foi O Satya Sai Baba Todo mundo dizia Divaldo procura o Sai Baba Na Índia Procura o Sai Baba Que ele vai dar um jeito Nisso aí Mas algumas pessoas Diziam assim Olha Se você pensar muito nele Ele te dá A cura Se você precisar Pedir muito pra ele E imaginar a imagem dele Ele vai Lhe curar Aí ele disse Que começou a pedir Pro Sai Baba Realmente Antes de ir E ele disse Que parece que Ia sendo atendido Mesmo Só que ele ficava Na dúvida Será que eu fui Realmente atendido E aí Deu certo Pra ele Ir pra lá Aí ele chegou A conversar Com o Sai Baba Num determinado momento E o Sai Baba Perguntou pra ele Você acredita Que eu sou Deus Desse jeito Ele perguntou Você acredita Que eu sou Deus Ele disse Olha Eu sou um ocidental Embora ele seja muito religioso Embora ele seja uma pessoa Muito Espiritualizada E ele questionou Nessa hora Bem Eu sou um ocidental Eu não Não considero Não daria pra dizer Que você é Deus Mas o que dizem É que as pessoas Que visitavam o Sai Baba Na tentativa De questionar A espiritualidade dele Saíam convertidas Porque eram embebidas Na Na aura dele Ele conseguia convencer Todo mundo Pela aura dele E a pessoa Que ia lá Pra questionar ele Acabava Se tornando um seguidor E aí Assim Será que nós Temos a mesma Essa mesma Potencialidade dele Não sabemos Explorar Porque não temos Consciência Eu deixo um monte De pergunta aí Primeira A holarquia O conceito De holarquia Ela surge Em 1967 Quer dizer Não é nova Ela existe Desde 1967 Então O conceito Dela É um conceito De Da não Verticalidade É um conceito Holístico Já Já dentro Desse nosso Pensamento Então Você tem Uma sociedade Todo mundo Está cooperando Aí entra o princípio Da cooperação Cada pessoa Tem uma Atribuição E cada pessoa É insubstituível Naquela sua Atribuição Não impede Que você Por exemplo O que você faz Esteja todo Tabulado Metodizado E descrito Em procedimentos Porque qualquer Pessoa Que for assumir A sua posição Ela vai ter A sua mesma Atribuição As mesmas Responsabilidades Por isso Que aquela função Ela é Insubstituível Pode mudar A pessoa Mas a função É insubstituível Eu me lembro Que eu até Propus Lá no tribunal Fazer um Negócio De procedimentos De fluxo De procedimentos Depois Eu desisti Porque eu disse Não Eu estou sozinha Aqui Eu não vou Um andorinha Só Não faz verão Então não adianta Eu fazer Se ninguém Está dando O menor cabimento Para isso Talvez daqui a 10 anos 15 anos O pessoal Venha fazer Eu fiz um trabalho Por exemplo Sobre os pilares Do trabalho Equilibrado Em termos de emoção De procedimentos E de estrutura E que até hoje Não foi implantado 100% Porque as pessoas Não chegaram No nível De compreensão Para assimilar Aquilo ali Sabe Então você também Tem que ir devagar E de acordo Com o que a coletividade Pode absorver Então é o caso Da anarquia Ela vai ser Implementada Pouco a pouco Algumas organizações Já estão implementando Isso no mundo E está funcionando Agora Daí que vai ser Massificado A gente tem muitos anos Ainda pela frente Para que isso seja Massificado Mas É o pensamento De que todo mundo Está contribuindo Para o todo Então eu não vou ter Alguém que Verticalmente Mande no outro E o outro Tem que obedecer Restritamente De jeito nenhum De jeito nenhum Não é assim que funciona Funciona de acordo Com cada potencial De cada pessoa De acordo com cada função Que pode estar Totalmente descrita Em termos de procedimento E de método Mas que aquela função É insubstituível Ela pode ser até Agregada a outra função Mas você vai ter que Seguir os mesmos procedimentos Porque aquilo ali É o que é mais Equilibrado Para o todo Levando para a natureza O homem Por exemplo Não pode Exaurir os recursos De outros ecossistemas Que vão ajudar A vida dele Então se ele Por exemplo Como aconteceu Na Idade Média Na Alta Idade Média Em que a religião A religião católica Falou que Os gatos Eram demoníacos Especialmente Os gatos pretos Mandaram matar Todos os gatos O que aconteceu? Os ratos tomaram Em conta Aconteceu a peste bubônica Matou mais 200 milhões de pessoas Durante mais ou menos Uns 10 anos Quer dizer Esses desequilíbrios A gente não pode ter Dentro do pensamento Olárquico Dentro do pensamento De ecologia E de equilíbrio Ecológico Aconteceu na China Na década de 20 e 30 Entre 20 e 30 Na década de 20 e 30 Eles começaram A demonizar Os pardais Porque os pardais Sujavam muito Os fios As fiações Os prédios Mandaram matar Os pardais Tudinho Só que eram os pardais Que comiam os gafanhotos Então houve várias Pestes de gafanhotos E a China Passou fome Muita gente morreu Por conta disso Por conta da morte Dos pardais Depois eles começaram A importar pardal Da Europa Quer dizer Essas coisas Dentro do modelo Ecológico Dentro de um modelo Olárquico Isso não pode existir Cada elemento Dentro da cadeia Ela precisa ser respeitada Porque senão Gera um desequilíbrio É como o caso Por exemplo Da China também Que imolou Muitas meninas Porque eles não queriam Ter População Feminina alta E as meninas E as meninas Eram abandonadas A morte mesmo Então tem províncias Na China Hoje Que eles importam Mulheres Porque só tem homem Só nasceu Uma população A maior parte É de homens Então eles Tem província Tem província lá Que está importando Mulher E tem acontecido Uma coisa dessa Isso foi difícil Não é de homens a mais Não é? Pois é Eles demonizaram A mulher O mundo feminino E foram feitos Denúncias Que eles colocavam As meninas Enroladas em faixas Até morrerem Nos galpões E hoje Eles estão vendo Aí Vinte e poucos Anos depois Está faltando Mulher Né? Quer dizer Se eu tiver Um pensamento Alárquico E Ecológico Eu não vou Quebrar os ritmos Que eles se Autoequilibram Né? Isso é o pensamento Alárquico Agora Nesse outro assunto Aí do Do pensamento De Saibaba Né? De Prembaba Maharishi Né? Maharaj O 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 muito desses sábios. E ele fala de uma forma muito equilibrada em relação ao desenvolvimento do ser humano enquanto eu superior, que são as dimensões de mim mesma, as dimensões mais sutis de mim mesma. Então, ele fala da ascensão da energia. Quanto mais eu estiver equilibrando os meus corpos, físico, emocional, psíquico, mental e espiritual, quando eu estiver fazendo esse alinhamento, eu vou sair da vibração da sobrevivência ou do instinto e vou agrupando entendimentos mais utilizados e meu nível de desejos também. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai, por exemplo, me atrair no sentido de querer ficar perto, de querer interagir, de querer até constituir alguma relação afetiva. Então, meu nível de desejo para amizade e para amores, ela vai também subir. Ela vai subir do nível da sobrevivência e vai vindo para os níveis mais altos, que dentro da Kabbalah, do mundo judaico, é Keter a coroa. Então, eu vou trazendo para os chakras superiores, que dentro do hinduísmo, eu vou ter o chakra superior, o sétimo chakra. Só que do nível zero até o sétimo chakra, eu vou estar dentro do nível físico. Se a gente olhar, por exemplo, uma régua, uma régua, você pega uma régua de 49 centímetros, 49 centímetros. Se a gente for relacionar cada centímetro a um tipo de dimensão, as conhecidas pelo homem são 49. E nós estamos aqui no plano físico, no terceiro centímetro. Teve uma vez que me chamaram para dar uma palestra aberta lá na Potência Maçônica, que são quatro lojas maçônicas. Eu fui falar sobre ascensão e consciência cósmica. E aí, quando terminou, eu ia perguntar como é que uma mulher sabia daquelas coisas. Aí não é, tem que pegar. Então, dentro de uma régua de 49 centímetros, nós, no nível físico, estamos no terceiro, terceiro, no terceiro, bem pequenininho. Quando eu vou trabalhando os meus níveis sensoriais, ultrapassando, ultrapassando o nível comum, então eu vou subindo nesses degraus. Vou subindo nesses degraus e vou acessando. Eu vou acessando o conhecimento que tem nesses degraus aí, acima. Eu me lembro que a primeira vez eu nunca tinha lido nada sobre essas coisas e, principalmente, pelo universo que eu saí. Eu saí de um universo extremamente restrito na questão de me jogar. Então, quando eu assisti a minha primeira palestra, eu assisti pelo seguinte, eu passei muito rápido num lugar lá no centro da cidade. Era mais ou menos 1980 e... 85, por aí. Então, eu passei muito rápido no canto, porque eu andava muito de gênero, e parei no meio do tempo, e disse, não vou voltar, porque eu vi uma figura ali que eu conheço aquela figura. E voltei. Era um desenho, muito bem feito, todo violeta. E estava na frente da Caixa Econômica, que, por acaso, eu tinha conta nessa agência. E tinha um telefone lá, nós estamos na palestra. E aquilo ficou na minha cabeça, não vou entrar para saber o que é isso. Eu perguntei para o gerente, que era meu conhecido, ele me conhecia desde que eu era menina. Aí, cheguei para ele, perguntei, me diga uma coisa, quem é esse camarada que está aí nessa... Por que ele não botou a fotografia dele, botou um desenho? Ele fez, eu não sei não, me disse, liga aí. Aí, eu liguei, né? Liguei, o cara atendeu, e disse, olha, o que é que levou você para ligar para mim? Eu disse, não, eu vi uma fotografia, um desenho do palestrante, e eu conheço aquele rosto. É muito familiar para mim, aquele rosto. E me chamou a atenção, eu voltei para saber o que é isso. Aí, ele fez, você tem que vir para essa palestra, no domingo, vai ser em tal lugar, e aquilo ali ficou na minha cabeça, eu disse, vou ver, porque não é possível, eu conheço aquele rosto. Agora, porque ele não botou a foto, eu não sei. É, passou, quando foi no domingo, eu fui para lá. Fui com a roupa, a minha saia violeta, e uma blusa branca, com uma charpe violeta também, igualzinha a saia. Entrei, né? Aí, entrei, uma amiga minha olhou bem espantada, eu falei, ó, bom, ela deve estar espantada, que eu nunca vim para esses cantos, né? Para assistir esse negócio, essas palestras, eu não perco tempo com esse negócio. Aí, aí entrei, falei com todo mundo, entrei. Quando terminou a palestra, eu não entendi muito bem o que o cara falou, aí fui para o balcão de livros, aí olhei um desenho também azul, eu disse, eu também conheço esse cara, era um cara barbado, com turbante, mas é um oriental, de onde foi que eu conheço esse homem? Aí, um senhor que estava de lado de mim, disse assim, isso é um mestre ascensos, eu fiz, e o que danado é isso? Aí, ele falou, não, ele já saiu da roda das encarnações. Aí, eu disse, pronto, então, eu só conheço o morto aqui, conheço o morto do outro desenho, eu conheço esse morto aqui, só conheço o morto? Eu saí de lá mais embaratada do que eu cheguei, né? E fiquei com aquilo na minha cabeça. Quando foi na segunda-feira, aí, a colega minha ligou para mim, a que me viu lá, me ligou e disse que precisava falar comigo. Eu disse, tá bom, aí fui encontrá-la. Ela disse, olha, antes de você entrar, o palestrante falou, olha, vai entrar uma moça vestida assim, 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 ela é uma guardião da chama, mas ela não sabe ainda. E quando ela me disse isso, pare, espere, pode parar, que eu não vou entrar nessa vibe de doidíssimo, Eu não quero saber dessas histórias, não. Primeiro conhecendo o morto, depois o camarada vem dizer que eu ia entrar, assim, isso não tem sentido, não tem sentido nenhum. Aí entrou que fui para uma história das eleições, e foi a primeira vez que eu fui da recepção de votos, que eu só trabalhava na apuração, eu trabalho desde os 18 anos na apuração. Aí me botaram esse ano na recepção de votos. Aí eu conversando com o pessoal, aí eu comecei a ouvir aquela voz lá dentro de mim. Vá almoçar na hora que esse senhor vai almoçar, que era o presidente da mesa, eu era a secretária da turma. Aí na hora que ele falou assim, olha, quem vai almoçar, que horas você, eu vou almoçar na hora que você for. Falei logo, né, quer dizer, eu vi dentro da minha cabeça e disse que ia com ele. Aí quando foi na hora dele almoçar, que foi a última turma para ir almoçar, aí ele falou, olha, Miss, na minha casa, você não me conhece, mas na minha casa, ele é professor da universidade, aí ele falou, na minha casa vai estar um grupo lá muito bacana, você vai almoçar onde? Eu falei, ah, em qualquer campo por aqui na cidade, eu não tenho aonde almoçar não. Ele falou, então vá comigo para a minha casa, que está lá um grupo muito bacana, assim, assim, meus amigos, assim, 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 sabe? Quando eu cheguei lá, era um grupo de estudo metafísico, e o cara tinha uma das melhores bibliotecas que ele tinha trazido da França, que ele tinha se transferido da França para cá, até ter terminado o doutorado dele. Quando eu olhei a biblioteca, os mortos tudinho que eu vi no negócio da palestra estavam tudo lá. Aí ele fez, olha, eu nunca estou aqui, mas ela chamou a secretária dele, ele fez, olha, se ela quiser vir aqui, olha, você pode entrar, verificar meus livros, tudinho, só não leve nenhum. Aí falou isso na frente da secretária dele, ele fez, olha, ela pode vir aqui, ver o que ela quiser, a hora que ela quiser, mas ela só não pode levar nada. Aí eu fui lá várias vezes, só estava a secretária mesmo dele, e eu fiquei lendo, vendo aqueles livros, eu disse, não é possível um negócio desse. Aí uma amiga minha me deu um livro de presente, e quando eu fui ler o livro, eu devorei, acho que em duas noites, e eu disse, eu sei de tudo isso que está aqui escrito, eu nunca vi isso na minha vida. Quer dizer, são essas coisas que você não, você está dentro do campo de percepção, mas você só vem se dar conta quando você vê a comprovação de que você vai ver uma coisa que você já sabe e que está ali na sua frente, porque você nunca leu aquilo, você nunca leu. É você que é louco? Não é louco. Você está percebendo um campo na sua frente. Você está tendo acesso a um campo, um campo de percepção. E hoje já tem estudos sobre isso, a noética estuda isso. A noética é o estudo da consciência, então eles fazem tabulações, eles veem o que é que você está pensando, tem eletrodos no seu cérebro, fazendo as conexões, vendo as sinapses que você está fazendo. Então você está dentro de um campo. E se você está em um nível que você consegue elevar, até você perceber aquele campo, então você tem acesso a muita informação, muita, muita informação. É um pacote que chega para você. E chega através de um condensado, às vezes de símbolo. Eu já sonhei com capa de livro, fui atrás e o livro existia, e eu fui atrás do livro e peguei o livro para ver. Porque muita coisa interessante. Pessoal, são nove horas e 36 minutos. Tem muita coisa para a gente conversar, e tem muita gente que quer perguntar aqui, tem já zangado comigo. Emíte-se, eu queria só abrir um parênteses. Quando você está contando a história lá do rapaz, do negro, eu não sei porquê, mas eu já ouvi essa história. Como se alguém tivesse me contado, como se eu tivesse assistido isso, alguma coisa. você falou lá, da fazenda lá. Bem, o Tarcísio Machês, não vamos ficar zangados não, senhor. Sua vez aí. Mais uma vez, boa noite a todos. Só uma pequena historinha, dentro desse contexto do que estamos falando, desse acesso a essas dimensões, que me deixou certa feita muito encurcado. Desculpa aí, eu estou com a garganta hoje. Eu estava num velório com a esposa do meu cunhado. E, na hora do sepultamento, quando todas as pessoas da família e os amigos chegaram lá para a cova, eu me afastei e fiquei um pouco aqui distante. Aparece um senhorzinho lá, no meio da multidão, e se dirige a mim. O que eu estava pensando, ele estava lendo os pensamentos e me disse o seguinte. Ele já abriu a conversa assim, não se preocupe, eu não vim pedir dinheiro, não vim pedir nada. Porque, quando ele se aproximou, eu pensei que era alguém que vinha pedir dinheiro. Aquilo me deixou bastante confuso. Eu só vim lhe dar um recado. Eu sei que você acabou de chegar de uma viagem de São Paulo, eu tinha chegado, isso, tipo assim, cheguei às nove da manhã e fui direto para o velório. e eu quero só lhe dizer que você é uma pessoa iluminada, uma pessoa privilegiada, você está sempre no campo das orações de sua mãe. Recentemente, você foi livrado de um desastre que deixou você bastante impactado. Num cruzamento aqui em João Pessoa, eu dei uma cacetada numa caminhoneta carregada de vidro que, por ironia do destino, só uma caixa ficou inteira e o guarda que veio fazer a perícia quando levantou disse, olha gente, que curioso, uma caixa sobrou, estava um estilácio de vidro no calçamento quando ele pegou aquilo e se facheou. Todo dia. Os dois jovens que dirigeiam a caminhoneta não vinham com cinto, levaram uma pancada. Quer dizer, o cara sabia dessas coisas que... E me disse mais algumas outras coisas assim que... Eu... E disse... Passe bem, não se preocupe, você precisa ficar um pouco mais tranquilo. Porque eu estava ansioso que eu ia fazer outra viagem. E eu perguntei para o meu cunhado, o viúvo, se ele conhecia aquele cidadão, aquele que vai ali. Ele disse, não, não sei. aqui algumas outras pessoas que são amigos e coisas, mas assim, de costas e coisas. E o cidadão sumiu na multidão. Eu chamei minha esposa, minha filha que estavam comigo e vocês viram coisas. Contei a história porque eles são evangélicos e não acreditam muito nessa coisa. mas confesso a você que eu passei uns bons dias meditando aquilo ali e repassando como é que uma pessoa sai do nada numa hora daquela. Então, essas dimensões que a gente estava, você comentou muito bem hoje, eu não tinha o alcance desse daí nenhum, alcance algum. Eu vi que, apesar de não ser esse cara religioso e assim, tinha pessoas simples, muito mais preparadas ali e capaz de entrar aqui. Eu acho que o seguinte, não do ponto de vista religioso, essas dimensões que existem estão muito próximas da gente e às vezes a gente não percebe. São pessoas iluminadas que podem trazer às vezes essa abertura ou chamar assim de portais que a gente não tem a real dimensão aqui. Era só essa colocação, não era pergunta, não era nada. Se quiser comentar, fica à vontade. Tem um filme que eu ri demais, é uma comédia francesa que ele fala dos mundos paralelos, mas é uma teoria, baseado numa teoria, a teoria das cordas, que quem desenvolveu, ou quem pelo menos escreveu sobre ela recentemente, foi aquele Mikau Kako, alguma coisa assim, o nome dele é mais ou menos isso. E ele fala que são mundos paralelos e nós vivemos em todos eles simultaneamente e o que vai diferenciar os mundos paralelos do que a gente está vivendo aqui, por exemplo, nesse mundo agora, é que a gente interage com as mesmas pessoas, mas a gente toma decisões diferentes e aí as histórias se desdobram de maneira diferente. Aí, por exemplo, nesse filme que é uma comédia, foi até no Cine Varilux, que é a semana de arte francesa, e aí o cara ele é fã daquele Johnny Alidé, daquele cantor que morreu acho que ano retrasado, que eu escuto muito ele, e aí ele era fã do cara, fã, fã daquele de ter uma sala todinha, cheia de coisa do cara, de tudo quanto é souvenir, disco, tudo no mundo, ele decorou todas as músicas, era a mesma coisa dos Beatles, o cara foi, ele foi ícone musical durante quase 50 anos, na França, morreu nos Estados Unidos, mas ele estava na França, viveu, fez todo o sucesso na França, e esse cara era fã de carteirinha dele, aí ele bate no canto, aparece no mundo paralelo, onde Johnny Halliday, ele foi traído por um amigo, num festival, então ele não pôde ser sucesso, nunca compôs as músicas dele, e aí o cara vai lembrar ele das músicas, tudinho, para o cara voltar a cantar, e a confusão todinha do filme é essa daí, até o cara voltar para o outro mundo paralelo dele, mas é baseado na teoria das cordas, né, ou seja, aí tem um filme também que é uma série que é sobre os nazistas, se os nazistas tivessem ganho a guerra, né, os nazistas e os japoneses, aí eles fatiam o mundo, é um mundo paralelo, aí tem uma história de uns filmes, e esses filmes contam a mesma história em muitos paralelos, também, é sobre essa história da teoria das cordas, né, então se isso for verdade, que eu já li alguma coisa sobre a teoria das cordas, então todos esses universos, eles estão andando em paralelo, e quando há algum curto-circuito lá, você se lembra de outra coisa que você viveu de uma outra maneira, ou então da mesma história que lhe contaram, né, e aí você está tendo acesso ao mundo paralelo, seria mais ou menos isso, né, mas está dentro da física quântica, está dentro da teoria das cordas, né, essa história, e a evidência, veja bem, a evidência, ela tem várias dimensões, tem gente que está vendo, está vendo alguma coisa na evidência, mas ele só tem acesso às dimensões mais próximas dele, ele não tem acesso a outras coisas, né, é por isso que, por exemplo, meu filho, por exemplo, ano passado, pediu para eu colocar o tarô para ele, eu botei, eu acertei 99% das coisas, e ele não acredita em nada disso, eu não acredito em nada disso, mas 99% aconteceu, e aí ele quer que esse ano eu bote para ele, eu falei, vamos com calma que eu ainda não estou dentro da sintonia esse ano não, que eu ainda não me situei ainda não, então quando eu tiver melhor eu boto, mas eu não acredito muito em evidência, porque cada vidente ele vai ter um nível de percepção, então ele tem uma limitação da percepção, e quando ele recebe, quando ele tem acesso, depende do ruído que ele encontra na mente dele e na emoção dele, e no próprio desenvolvimento dele, ele tem uma limitação, então nem tudo que ele recebe é 100% real, então aí vai ter os ruídos no meio que vão lhe dar uma coisa distorcida, então eu não acredito muito em vidente por conta disso, o vidente que diz que é vidente, eu não acredito muito, porque depende do nível de percepção dele, de visualização dele, por exemplo, para fazer a construção lá em areia, eu comecei em 2014, e finalizei em dezembro de 2015, porque era muita coisa que a gente fez, e depois fiquei fazendo algumas coisas acessórias, da área de lazer, então eu ia toda semana com engenheiro, e teve vezes, que eu procurava visualizar o campo da minha viagem antes de eu viajar, sabe, então teve um dia que eu sabia que um carro ia virar na estrada, eu fui sabendo disso, e aí eu, durante a viagem, eu saí daqui, era 20 para as 5 da manhã com ele, e o cara evangélico, e eu falei para ele, você tenha cuidado, você não vá tão rápido, assim, assim, assado, ele fez, não, porque minha esposa está orando, não sei o que, ela não, ótimo que ela está orando, ótimo, maravilha, aí, e eu atento a estrada inteira, a mais ou menos uns 200 a 300 metros na frente da gente, do lado oposto, eu comecei a ver que tinha um caminhão que ele estava vindo num padrão diferente, ele não estava bem na estrada, eu falei para ele, vem para o lado de cá, da estrada, da estrada dupla, vem para o lado de cá, o mais próximo do acostamento, que aquele caminhão que está vindo ali, ele não está bem, ele está oscilando na estrada, aí ele falou, é mesmo, mas rapaz, como é que tu visse, longe, estava mais, uns 300 metros de distância, e aí o cara veio e fazia um S, assim, fazia um S, fazia um S, fazia um S, quando ele chegou numa determinada distância, ele fez um S, como se fosse vindo para cima da gente, e voltou e caiu no meio, assim, toda a carga caiu no meio, o cara tinha dormido na estrada, não aconteceu nada com o cara, o cara ficou inteiro, porque no momento que eu vi que o cara vinha naquela situação, a primeira coisa que eu mentalizei era um airbag virtual, ao redor do cara, para o cara não ter nada, e que ele fosse colocado para longe da gente, e foi colocado, quando ele chegou na direção da gente, ele fez um S e foi para o meio, então, ao invés de cair para a tangente, ele caiu para o meio, fez um S, fechado e caiu no meio, e o engenheiro disse, ainda bem que não bateu da gente, porque se eu visse sangue, eu desmaiava, porque ele era filho de Beto, não podia ver sangue que desmaiava, né, aí eu fui, eu fiquei olhando pelo retrovisor, os caras conseguiram tirar o rapaz, o rapaz estava inteiro, né, só caiu a carga, quer dizer, o que é isso? Você está antevendo o que vai acontecer, interessante, mas para isso você tem que segregar o que é ruído, o que é ilusão, do que é o que realmente pode acontecer dentro das possibilidades, né, então isso aí são os paranormais, né. Muito interessante, é só, abri aqui outro parênteses aqui, eu escrevi um texto chamado Os Pássaros Quânticos, esse eu mandei até para o Martins, e aí ele colou um texto dele, olha aqui, semelhante, é interessante que também tem essa coisa, eu jogo para o universo e o universo responde, então eu estou trabalhando, daí eu estava aqui cochilando a tardinha, a minha rede aqui perto aqui da janela, eu passo para a rua, aí eu ouvi assim, antimatéria, como alguém estivesse passando na rua, eu digo, antimatéria, quem é que fala antimatéria, quem é o cara na rua que vai falar antimatéria com o colega lá, eu digo, não é possível, aí eu digo, aí eu digo assim, já entendi, é o que eu vou estudar, então eu estou estudando agora antimatéria, física quântica, essas coisas, e o texto que eu escrevi, o espaço quântico, está postado, acho que eu não coloquei no meu blog não, mas está na página do meu Facebook, mandei até para alguns amigos, mandei para o Martí, e também compartilhei isso com a Valéria, eu digo, aqui é antimatéria, eu estou estudando antimatéria, não sei no que vai dar, mas alguma coisa vai acontecer, só para compartilhar, eu vou chamar aqui a Gleice Arruda, é psicóloga, estudiosa, e que nos dá a honra de estar participando conosco aqui hoje, amiga da Valéria, boa noite Gleice, seja bem-vinda, os seus comentários, os seus questionamentos, nesse momento nós estamos debatendo aqui a espiritualidade, façam, abra a cama, a cama, e bebe livre, que é isso, hoje você vai estar em contato com as funções, tem alguém falando lá, ai Jesus, estou aqui pronta para dormir, na verdade nem precisa de nenhum comentário, com tanta riqueza, de tanta fala, estou me sentindo super em casa, gratidão por participar, gratidão, gratidão, assim, comungo de tudo que foi dito, e das experiências, assim, super normais de vocês, eu tenho várias nesse nível, obrigada, Obrigada, Grace, obrigado pela sua participação, a Janusa, Janusa, está aí, atenta, o valor de Janusa. Boa noite, esse meu notebook, o som é bem baixinho, mas eu vou colocar aqui, o microfone. Bem, eu já esperava uma palestra extraordinária, porque, pelas visitas, que a Mirce está fazendo na sala de bate-papo, ela é assim, ela sobressai e está de parabéns, aprendi muito. E o bom é que a gente vai se vendo, em cada momento que ela vai na sua fala, em alguns momentos a gente vai se vendo e refletindo em qual ponto nós estamos, em qual evolução que nós já conseguimos transpor. Mas, eu também venho de uma família muito eclética, no sentido de religiosidade, e aí, de minha mãe espírita, meu pai ateu, minha irmã umbanda, minha outra espírita, eu católica, e aí, eu participo de um movimento focolare, que é comênico. então, foi como eu aprendi a repartir, a partilhar, compartilhar, e foi muito bom para mim. E uma amiga, que eu fazia parte da renovação carismática, muito, aquela fanatismo, aquela coisa toda, ela disse, uma vez, para mim, assim, eu gostando de cantar, aquele canto bem alto, que estrondava tudo, ela, e ela bem tranquila, eu aprendi muito com essa amiga, aí, ela disse assim, eu disse, por que é que cantam tão baixo? Aí, ela disse, para escutar a voz do outro, e isso, assim, é uma lição que eu trouxe para o resto da vida. Então, toda vida, quando eu penso que eu estou num diálogo, que eu estou, aí, eu penso nessa frase, escuta a voz do outro, na hora que você estiver escutando a voz do outro, é porque a música está no tom e todo mundo está conseguindo entrar, né? Uma comunhão. Então, eu achei muito interessante isso, a gente traz para a vida. E na minha vida, eu sempre procurei, eu sendo contadora, não é? E procurei essa vivência de compartilhar, de escutar. Então, quando eu penso contabilidade como uma ciência social, aí, eu já falei isso na palestra, que eu penso na minha responsabilidade social, e naquela palestra que eu fiz quando um jovem falou assim, que não era para escutar a comunidade, eu faço audiências públicas, né? Porque isso não ia não ia retratar o orçamento, que o orçamento, ele é ele era para ser mais de pessoas técnicas e tudo mais, reunidas para discutir, e eu fiquei muito, eu disse, não, mas eu vou, aí vem a intuição, não, eu vou pelo que eu acho que é, que é o certo, que é o que eu vejo que colabora, a participação popular, né? Então, essa, essa, eu trago isso comigo em cada ponto que eu faço, e outra frase também que eu gosto muito de pensar nela é que nada existe em caráter permanente anunciar mudança, né? Heráclito, 500 anos antes de Cristo, já dizia, então, eu coloco isso sempre lá para os meus colaboradores no escritório, porque tem muitas mudanças, não é? Na contabilidade, Mirtes sabe disso, e é uma constante, é uma mudança constante, então, quando chega uma mudança, e eu gosto muito de repetir essa frase, aí eles começam a rir, aí eu digo, nada existe em caráter permanente, né? A não ser a mudança, aí eles começam a rir e enfrentam aquela, aquela coisa nova, o novo, então, para mim foi essa questão também de consciência e que você disse que não tem que ter um nível de conhecimento alto e essa experiência eu tenho, trabalho já há 37 anos na contabilidade e vai passando gestores e saindo gestores e a gente vê que às vezes um semi-analfabeto ele tem uma consciência muito maior do que um doutor e eu já tive muito dessa experiência. Então, assim, para mim foi uma palestra riquíssima, eu aprendi muito, sei que tem muito que evoluir, né? Mas, eu vou aprendendo com vocês. Aqui, para mim, está sendo mais do que um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, é um ensinamento para a vida, por isso que eu sempre estou aos sábados participando, porque eu aprendi sempre mais e mais com cada um. Boa noite, né? Eu sei que eu não vou ter mais como falar e muito obrigada pela possibilidade da fala. E parabéns, Míri. Obrigada. Eu vou contar umas histórias aqui para vocês rirem um pouquinho desse negócio. o bom de você perceber, por exemplo, o campo que você está inserido é de suma importância, sabe? De suma importância. Você perceber, ter sensibilidade, desenvolver a sensibilidade, perceber os outros, saber o que é que elas podem contribuir, sabe? Para o grupo, para o todo. Então, você sempre está incluindo os outros, incluindo. e essa inclusão que é a demanda para o século XXI. Então, aquelas pessoas que segregam, que excluem, elas estão na velha energia e essas pessoas vão ficar para trás. São as pedras que vão ser colocadas de lado. Um dia elas aprendem, mas mesmo que demore muito, um dia elas aprendem. Talvez elas morram e não compreendam, mas a gente vai levando. Eu me lembro, por exemplo, de uma das coisas lá da construção do sítio, tinha vários pedreiros. Eu nunca tive problema com pedreiro nenhum. Tinha um amigo meu, um amigo meu, colega de trabalho, que dizia, isso é mentira que você está construindo, porque você não tem estresse. Você chega aqui toda tranquilona. Eu falei, realmente não tem retrabalho lá. Não tem retrabalho. As coisas estão fluindo, o cronograma está dentro do previsto, mas por conta disso, de você tratar os outros com respeito, você tratar os outros incluindo. Aí teve um dia que eu subi na caminhoneta do engenheiro e meu irmão tinha feito, eu tenho muitos irmãos, homens, e um dos meus irmãos, o mais próximo a mim, tinha feito umas mudas para mim de pau-brasil e de uma série de árvores regionais, regionais da Mata Atlântica para que eu colocasse nas duas glebas que eu tinha de reserva legal. E aí eu subi na caminhoneta do engenheiro, que foi comigo, e fui tirando as mudas e colocando no canto e falando para o caseiro, que eu já tinha chamado um caseiro, porque eu já tinha feito a casa do caseiro, eu estava fazendo a minha. E aí eu colocando lá em cima e falando para o caseiro, olha, isso aqui você bota em tal lugar, naquela árvore que caiu, assim, você bota no lugar, assim, assim, não tira os cupinhos de lá, porque cupim de mata tem que ficar, só tira os cupinhos perto da casa, da construção, tal. Então, assim, o respeito ao ecossistema, o respeito às coisas todas, né, e qual planta colocar em que lugar, tal, botando lá, né, eu levei muitas mudas, eram quase 50 mudas dessas árvores, né, pequenininhas assim, tipo 50 centímetros cada uma, tal. E aí eu fui botando, aí o pedreiro, um dos pedreiros, né, que eu achava o trabalho dele muito bom, ele virou-se para mim e disse assim, se no universo, essas palavras foram dele, viu, eu não estou inventando, não, se no universo existissem mais mirtzes, o mundo estava, o mundo estava ganho, o mundo era outro. Eu fiquei tão espantada com aquilo que eu me virei, eu fiz, como é? Sabe? Porque ele se tocou que eu estava organizando as árvores de acordo com a função de cada um e junto do que elas poderiam ficar, né, respeitando o tipo delas, respeitando a altura, respeitando o que estava no ambiente, né, quer dizer, eu estava levando um tipo de critério, que era um critério ecológico, que nem todo mundo percebia isso, né, mas o pedreiro percebeu isso, né, pedreiro. Quer dizer, se você não incluir pessoas assim na sua vida, se você não tiver respeito por elas e não der o crédito que elas merecem, sabe, você vai perder muita coisa que é muito rica, muito aprendizado, né, aí eu me lembro que depois a obra já tinha terminado, eu já tinha dado baixa na carteira deles, eu já tinha dado baixa no seio da obra, eu já tinha feito tudo direitinho para terminar a obra, eu ia ficar fazendo alguns serviços esporadicamente de algumas coisas e eu precisava de fazer uma caixa e foram dois rapazes, né, e eu estava trabalhando e eu não tinha condições de ir e aí eu cheguei e falei, eu vou de todo jeito, eu vou tirar 15 dias de férias, eu vou ficar lá para olhar esse negócio, porque eu não confio nesses caras, eu não conhecia, né, e minha intuição dizia que não dava certo esses caras lá, quando eu cheguei lá, mas dito e feito, não dá certo, aí eu chamei o mestre de obra, olha, de mitos de dois, cadê aquele seu fulaninho, aí ele falou, não, ele está até sem trabalho, eu preciso chamar ele, eu não quero esses dois não, aí botei esse homem que falou da história do, do quanto as mitos estavam, eu fechei os olhos, ele fez o projeto todinho, bem direitinho, sem problema nenhum, quer dizer, se eu não tivesse a intuição de ter ido lá, verificar que aqueles ali não estavam dando conta do recado, mas que possivelmente o outro daria, paguei tudo aos rapazes e fui contratar o outro, né, porque era um cara que tinha consciência, embora não tivesse futuro, embora não tivesse nem estudo, mas era uma pessoa que tinha consciência, e são essas pessoas que a gente tem que se cercar, gente de consciência, pode ter conhecimento acadêmico ou não, não importa, sabe, e aí, falando da leitura de pensamento de Tarsísio, nos trabalhos em grupo, lá no tribunal mesmo, quando era um grupo e eu ficava no computador para tabular as coisas da reunião, muitas vezes, quando eu começava a escrever uma frase, uma das pessoas que estava na reunião, ele fez, acabei de pensar isso, como é que você já está escrevendo, que eu nem falei, eu falei, não mandei, você fica pensando alto, eu estou fazendo um curso de leitura de pensamento à distância, eu levo logo na bagunça, né, e a Ulisse está aqui já, né, então também, se a gente não rir e não brincar com essas coisas, a gente vai ficar muito petrificado, né, no que a gente diz respeito, no que diz respeito a conhecimento e no que diz respeito a se achar, né, então a gente não pode se achar, a gente tem que levar uma vida normal e achando que isso é um dom que a gente tem que agradecer e tem que desenvolver, né, só isso, mas a gente nem é mais nem menos do que ninguém. Ok, são 10 horas e 3 minutos, eu gostaria que o Nelson Gaspar, que já está com a microfone ligada, Gaspar, gostaria que você, além do que você vai falar aí, eu gostaria que você relatasse para nós essa sua experiência aí que você escreveu aqui, por favor. Boa noite, antes eu quero saudar aqui a Márcia Freitas, ela é minha sobrinha, está lá em Breves, no Pará, aceitou o convite, obrigado Márcia, bom te ver aqui, esse espaço aqui é nosso, todos os sábados estamos aqui, como você vê, com pessoas extraordinárias, hoje você chegou do trabalho agora, mas Místice fez a palestra aqui extraordinária, muito mais energizado. Bom, o valor da preocupação, Místice, com o equilíbrio da natureza em si, atualmente, eu ajudo cuidar de um espaço ali, que na verdade é um mausoléu, um espaço que tem lá, e é grande lá, tem mais, deve ter umas oito hectares, e agora a gente está melhorando lá os aspectos, tirando a reserva da nina, deixando só o mato alto, e antes a pessoa que cuidava lá, todo tipo de animaizinho que tinha por lá, cobra, inseto, besouro, tudo ele matava, tratava com fogo, fazia limpeza dos pátios com fogo, com herbicida, e aí nós abolimos essa prática, e estávamos lá uma consciência que tudo tem que ser preservado, então lá não se mata mais cobra, lá não se mata mais besouro, lá não se mata mais escorpião, nada, tudo a gente preserva, então, a gente tem, está instalando lá essa consciência, inclusive as pessoas que têm lotes lá próximo desse mausoléu, essa mesma consciência, de fazer preservar, e dizer que aquilo ali, a gente até chega a apelar e dizer, se você quer fazer do seu jeito, você acha que Deus estava errado, estava equivocado na sua obra, deixando esses animais aí, então, a gente apela dessa forma, pode não ser a melhor forma, mas talvez seja um jeito que encontramos para fazer a pessoa ter consciência. Bom, a respeito daquilo que tem hora que a natureza, tem hora que você tem que deixar a energia universal para Deus, uma energia maior, resolver aquilo que você, a sua experiência na rodoviária lá de Belo Horizonte, é só uma observação que eu faço, porque eu tenho um sonho, que desde quando eu era adolescente, eu sonho a mesma coisa, aliás, faz tempo que eu não sonho esse sonho, mas eu sempre sonhei esse mesmo sonho, estou caindo de um penhasco, e o penhasco é muito alto, e lá embaixo as rochas são pontiagudas, então, não tem jeito, é morte certa, né? Mas aí, quando eu estou caindo, eu fecho os olhos e abro os braços, e sinto que algo me guia, e eu não consigo cair, eu não consigo cair, eu sempre sonhei com essa, ali, eu interpreto da seguinte forma, não sei se eu estou errado, é que tem hora que minha mão não vai alcançar mesmo, tem hora que eu não, não dá, eu não, eu não, tem que ser algo maior, né? E eu tenho que esperar que venha algum sinal para ver como é que eu faço. Aí eu vou falar de duas experiências que, rápido, uma que eu escrevi aí, e uma outra, doméstica, que aconteceu aqui em casa. Numa tarefa doméstica, um dia, aqui na minha casa, a minha esposa foi por um lugar, por um lugar um leitão, aqui, torresmo, essas coisas. E quando a panela estava fervendo, ela foi pegar com um pano, a panela, a litra, com a gordura, e deslizou da mão dela e derramou aquela gordura no braço dela. E ela deu um grito. E quando eu olhei, a gordura estava escorrendo ainda no braço dela, assim, eu estava na cozinha junto com ela. quando eu me virei para ela, estava com aquela gordura. E eu me desesperei. A coisa, o que eu vi aqui ia arrancar o couro todo, era um acidente feio, de gordura fervendo, né? E eu coloquei a mão no braço dela e pedi a Deus para que isso ocorresse. Fiz assim, eu canalizei naquele momento, eu senti como se a minha energia vital estivesse saindo para o para o braço dela. para aquele acidente. Eu acho que eu consegui jogar minha energia toda naquele braço dela ali. Era a minha maior vontade é que não houvesse nada com ela. De fato, não houve nenhuma bolha. Nem uma pequena bolha. Nada. Absolutamente nada. Era como se tivesse caído água no braço dela. Não houve nada. E eu fiquei impressionada, porque era gordura quente. A gente nem disse assim por causa das pessoas, ficam com vergonha até de dizer que houve aqui, se alguém pudesse acreditar que era sei lá, mentira. Bom, eu escrevi aí, há dois anos e meio atrás, eu enfartei. Eu sofri um impacto aqui em casa, antes de ir trabalhar, eu estava, eu tinha tomado banho, eu estava me vestindo para ir trabalhar. e comecei a passar mal. E chamei minha esposa, ela estava lá numa área que a gente tem aqui, aí eu falei assim, eu não tenho um costume de gritar, assim, aí eu fiz um sinal e ela, eu tive o sinal de ela vir. Aí eu disse, eu estou muito mal. Eu estou muito mal. Aí, deu no peito, tal, aí, cada segundo, parecia que ia piorar, estava piorando mais, sobremaneira mesmo. Ela disse, vou chamar aqui meu cunhado, vou chamar aqui tua irmã, eu digo, não dá tempo, eu tenho que chegar na UPA. Eu tenho uma moto. Eu disse, eu tenho que chegar lá de moto. Ela disse, não, pelo amor de Deus, não vai, você vai cair. eu ligava no portão, quando ela abriu, eu já saltei e saí desesperado. A única coisa que eu dizia que tinha que ir dar tempo, dar tempo, dar tempo, dar tempo, eu chegar na UPA. De fato, porque era 300 metros, deu tempo. Se fosse 400 metros, 350 metros, não dava. Eu só entrei na UPA e pedi, me atenda, me atenda. Aí a moça disse, olha, faça um protocolo, vem aqui no balcão. Eu digo, eu estou morrendo. Eu estou morrendo. aí ela percebeu a gravidade. Ele me chamou o médico e tudo e o médico colocou ali, não sei como é que ele descobre. Aí ele me deu logo um papel que prolonga ali a vida um pouquinho. Logo em seguida veio a minha cunhada, o esposo e minha esposa. Ela chegou lá e na minha frente, assim, eu estava lá já tomando a medicação, mas uma dor e uma queimação insuportável, um infarto, é coisa terrível, dói muito. Eu já tive outras experiências com dor, mas essa foi terrível. E ela disse, doutor, eu quero tirar ele daqui, eu quero levar para a Terezinha. Minha cidade é pequena, minha cidade é de média complexidade, do sistema de saúde. E aí, o que eu levava para a Terezinha, que é referência à saúde. eu desesperado, deixa eu tomar um remédio. Quando eu estava ali mais ou menos na metade, eu não sei, eu estava tomando o medicamento via soro, e o médico disse, olha, se quiser levar agora, dá tempo. Dá tempo, mas tem que andar muito rápido para chegar lá com ele. E ele escutando isso, eu disse, meu Deus do céu, eu não posso morrer agora. E me colocaram dentro da ambulância e, de fato, saiu em uma velocidade muito rápida e tal. E chegamos em Terezinha, não pegamos nem um sinal. A gente entrou em Terezinha, tem três pontes que a gente pode. Uma delas é a ponte de ferro que passa o trem. Então, se você pega aquela e o trem vem... Eu conheço em Terezinha, eu já fui lá. Conheço. Você conhece, não tem como. Se há ponte de ferro e se o trem estiver fechado, pode ser ambulância, pode ser bombeiro, pode ser... Pô, não passa. Daí, mas eu não sei qual ponte ele foi e já cheguei no hospital. Já cheguei ali. Foi um alívio. Mas antes de eu chegar, quando eu já saía aqui da rodovia estadual, cheguei na BR, veio um avalanche de dor e queimação que eu imaginei que era o fim. Porque doía tanto e eu gritava. E aí eu olhava para minha esposa e a enfermeira que estava do meu lado dentro da ambulância. e aí eu disse eu vou largar de gritar, eu não posso gritar que minha esposa vai ficar desesperada e ela não pode fazer nada e eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar. Mas aí a dor era tão grande que eu não adiantava. Aí quando veio aquela avalanche mesmo, eu digo que eu estava morrendo ali. E eu... O que eu escrevi é verdade. Eu falei em voz alta. Eu disse pai, deixa eu ficar aqui que minha vida é muito boa. minha vida é muito boa. Deixa eu ficar aqui. E naquela hora veio um alívio. E daqui a pouco a ambulância já estava fazendo a ré para encostar no hospital. Para mim foi um alívio. Graças a Deus eu fui muito bem atendido. Em cinco minutos que a gente chegou na frente do hospital eu já estava na mesa de cirurgia. Não foi possível fazer a cirurgia porque estava muito grave. Tentaram fazer uma angioplastia. Não conseguiram. Não conseguiram. Aí chegaram à conclusão que se fizesse a intervenção cirúrgica ali a chance eu não tinha. O médico me falou. Depois, né? Ele disse você vai ter que ficar. Eu fiquei mais uns três dias na UTI. E depois fiquei mais quatorze dias em apartamento. que depois foi que a gente fez. Eu fiz quatro pontes. Duas mamárias e duas safenas. Então, essa foi uma experiência assim e eu até disse que foram duas experiências em uma porque quando eu fui operar eu perguntei ao médico qual a chance que eu tenho. Aí ele disse noventa por cento. Aí eu digo noventa ganha de dez. Não é possível. Aí eu fui operar feliz. Feliz. eu vou sonhar eu vou viajar no tempo eu vou eu vou fazer minhas meditações andar na zona rural que eu gosto muito nas lagoas nas matas olhar bicho eu vou sonhar com isso durante a operação. Perguntei qual o tempo de duração da cirurgia ele disse não começa ali uma hora da tarde meio dia e meia e termina sete da noite tu vai acordar amanhã cedo dia ah eu digo tá tudo bem e eu acordei ele me chamando com a mão pegando aqui na minha nuca e me chamando né aí quando eu escutei a voz dele eu digo é muito morto eu escutei a voz escapei mas durante a cirurgia eu tive um sonho um negócio assim esquisito uma coisa que eu não sei te dizer o que que era mas era eu era um ponto eu era um ponto escuro no meio da escuridão você imagina e vinha uma cortina de luz e essa cortina de luz era capaz de detectar algum ponto daqueles pontos negros que eu era um no meio da escuridão e aquela cortina de luz que vinha de encontro ela ia detectar alguns e ela no meio da imensidão aí você não consegue respirar você não tem não tem uma consciência você não consegue direcionar a tua consciência eu vou fazer isso eu vou eu vou eu vou tender pro lado esquerdo pro lado direito você não consegue você apenas tá a deriva a deriva então foi assim uma experiência eu quando aquela cortina de luz chegou o meu ponto aquele ponto de luz o ponto negro ficou claro era eu o ponto foi uma experiência incrível assim mas eu dois dias depois da cirurgia eu fiquei muito depressivo e pra mim foi esquisita essa sensação de depressão porque eu tava eu já eu já passei eu sou professor de formação embora que não trabalhado muito eu tenho trabalhado muito pouco em sala de aula eu passei muito tempo trabalhando com transporte trabalhando como secretário municipal de meio ambiente de gabinete de indústria de comércio esses serviços que eu sempre trabalhei já fui vereador e trabalhei muito pouco em sala de aula e trabalhando em sala de aula muitos muitos alunos adolescentes me procurou deles pra se discutir dizendo que vai se matar não sei o que e eu sempre encontrei uma palavra sempre encontrei uma forma da gente conversar e evitar esse tipo de situação né já fiquei conversando já deixei de ver jogo do suamengo pra ficar conversando o resto da noite com né uma possível despedida mas aquela não era uma possível despedida era uma possível não despedida né graças a Deus então pra mim não encontrar sentido com a vida foi muito difícil eu passei uns cinco dias nesse perrengue né então essa foi minha experiência de vida então eu te pergunto existe você acredita que existe essa energia e que nós temos que nos conectar pra dar sentido à vida Ebitz eu queria só me achar aqui também eu tenho aqui também uma como é que se chama o nome aqui um depoimento não sei como é que chama eu acho que o momento é oportuno né aí você fica à vontade Nelson e todos uns quatro anos atrás tem o microfone ligado aí do Nelson ok isso era na madrugada de quarta-feira de cinza né meu telefone toca meu celular toca toda madrugada e era minha irmã me dizendo que ela estava na UPA com o filho dela o filho dela é evangélico e ele estava participando do retiro né no período de carnaval e ele sofreu lá uma coisa lá um desmaio um êxtase não sei o que foi que já havia mais de duas horas desacordados ela estava no hospital só que ela me ligou pedindo que eu fosse na casa dela porque meu pai estava lá e queria que eu avisasse a situação né que ela estava no hospital e tal aí eu disse olha eu não vou para casa lá porque essa hora eles vão acordar eu prefiro ir para o hospital e o médico ele disse olha o médico tentou reanimá-lo ele não conseguiu voltar e o médico está fazendo aqui uma requisição aqui para bater aqui uma ressonância e levar para um outro hospital que tem um hospital regional que o o macro o Nelson conhece e eu fui para o hospital fui para outro quando eu entrei lá onde ele estava os pacientes na hora que eu entrei eu percebi que ele me viu me achando com as pálpebras e esse caboclo me percebeu aí eu não sei o que que deu em mim ligou fazer esse cara voltar aí eu peguei na mão dele falei o nome dele pulando de tal aí eu disse para ele olha você eu sei que você está me ouvindo e seja qual a dimensão que você esteja e qual a experiência que você está tendo já foi suficiente aí eu disse olha é quarta-feira de cinza sua mãe está aqui seu pai está aqui tinha um pastor também que estava lá o pastor auxiliar tinha outras pessoas da igreja lá seja qual for a dimensão que você esteja e qual for a experiência que você vivenciou já foi suficiente então você tem que voltar está todo mundo aqui esperando aí eu comecei eu falei olha é quarta-feira eu falei mais ou menos o contexto onde nós estávamos ali que a gente estava ali e tal aí ele começou assim a balbuciar e tal aí eu disse olha vou contar aqui até três e você vai voltar aí eu voltei novamente aqui e tal contei um, dois, três aí ele fez um esforço assim mas muito resistente aí eu novamente vou contar até três você vai abrir os olhos no seu tempo nada de mal vai te acontecer tua mãe está vim aqui teu pai está aqui tinha um irmão dele também que estava aqui meu sobrinho e os pacientes olhando na maca assim olhando pegando a mão dele lá aí eu contei até três agora você no seu tempo você vai abrir os olhos aí ele começou a abrir os olhos aí eu chamei a mãe dele pega na mão dele está aqui sua mãe chamei o pai o irmão o pastor também ele voltou e saiu de lá sorrindo incrível e o meu cunhado fez com que ele falasse com todos os pacientes e os pacientes olhando para mim diga agora onde é que eu me meti né bem eu nunca eu nunca falei com ele assim que experiência ele passou ele é muito fechado também nunca me contou também procurei mas eu passei por essa experiência eu ainda não consegui entender né mas eu deu assim uma intuição que eu tinha que fazer aquilo entendeu sabia que ele estava ele podia me ouvir e eu sei que eu falei com algo dele né um algo com a dimensão dele lá sei lá o inconsciente a alma dele e e fiz com que de alguma forma ele voltasse então só para compartilhar essa essa experiência foi muito profunda para mim eu não consegui entender ainda assim tem algumas coisas eu sei que vou entender lá para frente né tem algumas perguntas que eu não mas eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês nessa esse bate-papo fala sobre espiritualidade tudo também depois do Nelson ter falado isso né fica à vontade Mitz são 10 horas 20 minutos pessoal a Mitz vai fazer uma fala aqui final quem ainda não falou e se por acaso quiser desejar falar né tem muita gente aí fica à vontade mas eu vou passar aqui para a Mitz obrigado por ter me assistido é veja bem a maioria das pessoas no seu nível de inconsciência elas acham que tudo é separado não existe nada separado não existe dizer assim eu sou um corpo e eu tenho um espírito não é uma coisa só né porque é uma consciência que habita esse enxame de átomos que é meu corpo o meu corpo não é um corpo físico é um enxame de átomos só que meus olhos eles são muito limitados e eles só veem x imagens por segundo tanto é que a gente assiste um filme acha que o filme está se movendo o filme não está se movendo são várias fotografias passando em tantos segundos que os meus olhos não tem condições de ver quando uma imagem sai e outra entra então me dá a ideia de movimento uma ideia falsa de movimento quem sabe fazer filmagens vai entender o que eu estou dizendo não existe filme existe uma sequência de imagens sendo projetadas a uma velocidade em que meus olhos físicos não conseguem enxergar quando uma imagem para e começa a outra então o filme é uma mentira para meus olhos é uma ilusão então quando a gente pensa que eu tenho um corpo e o meu corpo tem um espírito tem uma aura não é uma coisa só os meus olhos não conseguem ver quando um átomo some e volta e eu sou um enxame de átomos um computador é um enxame de átomos ele está denso aqui para que meus olhos possam ver porque meus olhos são limitados isso é uma ciência divina e é assim para que por exemplo a matéria consiga ver matéria mas isso é tudo uma ilusão é um enxame de átomos quantos átomos tem aqui na minha frente quantos átomos meu corpo é composto então é muito simplista e muito idiota quem pensa que um corpo é separado da consciência não o meu corpo é um enxame de átomos que a minha consciência faz com que ele tenha esse formato para que os outros olhos possam me ver então é muito simplista essa história de você dizer eu tenho um corpo eu tenho alma não isso não existe então eu sinto muita pena muita compaixão das pessoas que acham que a vida é só matéria porque ele está em uma ilusão pior do que ver um filme e achar que é um filme entende? então se eu sou um enxame de átomos quem é que comanda esse enxame de átomos? é a consciência que está fazendo isso então se você quiser modificar alguma coisa em você através do seu pensamento que é uma coisa é um elemento da sua consciência você vai modificar aquilo dali então é muito simplista alguém chegar e dizer você não pode estar acreditando em espírito morreu acabou-se não acabou-se um enxame de átomos vai se transformar em outra substância mas a sua consciência permanece é por isso que uma consciência consegue se ela tiver na sintonia certa ela consegue perceber o que a outra consciência precisa e atuar como o Givaldo fez com o rapaz era a consciência dele falando com ele que precisava disso aí você chama de intuição mas você percebeu que aquela consciência precisava para que você trouxesse de volta para ele assumir aquele enxame de átomos que estava ali naquela maca ele queria voltar e não sabia como então você trouxe ele de volta mas é um apelo de uma consciência a outra aí Nelson tem a experiência dele você continuou sendo consciência o seu corpo estava padecendo mas você tinha plena consciência do que o seu corpo padecia são poucas pessoas que tem o privilégio de compreender isso sabe então quando você começa a perceber isso muitas barreiras caem não é o que a maioria pensa sabe eu tive a minha grande experiência quando eu tive 18 anos 18 anos de idade e eu tive uma experiência de pós-morte eu tive duas paradas cardiorrespiratórias numa mesa de cirurgia e eu vi meu corpo eu fiquei desacordada depois 24 horas então quem tem uma experiência dessa quando volta nunca mais volta o mesmo nunca mais não interessa que as pessoas venham lhe dizer que aquilo é pecado não é é uma realidade que eles não conhecem que eles não sabem eles não ainda se deram conta sabe Jesus disse os meus discípulos farão milagres maiores do que o meu os meus tá na bíblia se a pessoa acredita na bíblia vai acreditar no que tá escrito ali que milagres são esses de você utilizar sua consciência para mover a matéria a matéria obedece a consciência isso é ponto pacífico só as pessoas que ficam agarradas a dogmas criadas dogmas criados por homens por outros seres humanos é que caem nessa esparrela de achar que a vida é só material é uma grande compaixão que eu tenho de quem pensa dessa forma porque perdeu o bondo e não sabe ainda né talvez venha descobrir depois né entendeu então nós nós somos a nossa composição de dizer assim não eu tenho digitais que são são únicas são únicas mas essa daqui quem constituiu essa digital foi a minha consciência mas a minha consciência não está desprendida das demais consciências de todos os seres humanos de todos os grupos de animais da natureza sabe eu converso com plantas converso com animais porque eu sei que eles formam um conglomerado de consciências junto comigo é a visão eco é a visão alárquica né segundo tudo que você vê a sua consciência pode mover muita coisa até as questões físicas se você projeta determinada coisa é a sua consciência que está projetando e se você acredita nisso você vai fazer você vai realizar aquilo ali sem sombra de dúvida aí a pessoa diz assim mas eu jogo uma pedra e a pedra dói claro que dói a sua consciência determinou que nesse plano aqui você vai sentir a matéria você vai tocar a matéria mas se você se desprende e você consegue acessar os outros níveis você vai entender que também existem níveis muito sutis de você mesmo eu costumo dizer que nós somos como a pele né dentro da pele existem milhares de ecossistemas e milhares de informações e milhares de de elementos né então a pele é o mais externo que a gente tem então o nosso corpo é a parte mais externa de nós mesmos nós existimos em todas as dimensões então o mistério é você ter acesso a essas dimensões onde você é o mesmo só que num nível muito mais abrangente e que está em comunhão em interconexão direta com todas as demais consciências e todos nós somos um tecido do próprio Deus então por isso que a gente não pode fazer distinção de A de B de C de fazer segregação de fazer divisão o importante é a gente entender todas as diferenças que foram estabelecidas que foram consolidadas e tentar chegar a denominadores comuns é assim que a gente vai pra frente é assim que a partir do século XXI a gente vai pensar o que vai pensar no século XXIV XXVI eu não sei mas a partir do século XXI a toada vai ser essa daí vai ser quando a gente começa a trabalhar a forma imaterial e já existem livros e mais livros feitos por PHDs a respeito disso você sair da vida material e você entender o campo de consciência o grande campo de consciência que nós fazemos parte que é uma compreensão extremamente abrangente e libertadora né então fica fica a dica aí depois a gente pode até pensar em falar sobre isso seria isso daí eu agradeço demais aqui estar com vocês acompanhei as experiências muito ricas que foram colocadas aqui né agradeço a oportunidade de estar trocando essas ideias com vocês maravilha Mirtz então pessoal são 10 horas e 30 minutos nós o Daniel parece que quer falar alguma coisa ali o Daniel está então pessoal todo sábado né nós travamos aqui esse bate-papo com tema diferente esse foi o tema abordado pela minha amiga Mirtz eu queria convidar aqui a a Gleice para que a gente pudesse combinar e você viesse falar sobre constelação familiar algo assim combinadíssimo opa e aí a gente vai acertar depois né com a Valéria aí o tema e tudo para a gente trabalhar isso aqui e alguém mais alguém tem alguém quer falar alguma coisa por favor quem está estamos encerrando já né só assim falando de ela falou aí no final sobre talvez a gente seja um pouquinho de Deus né lá no final e aí eu estava observando que enquanto ser humano por que que a gente precisa comer eu fiquei me perguntando isso um dia desse comer alguma coisa todo dia a gente come coisa um monte de coisa né bebe água e faz tanta coisa por que a gente precisa fazer isso todo dia aí eu eu lembrei da Seishonoye né e aí embora a gente tenha um filete de vida dentro a vida ela está talvez mais fora do que dentro da gente e aí eu fiquei observando poxa a gente tem tanta coisa tanta dádiva a gente é rico e não sabe que é rico por exemplo o ar que a gente respira a gente não paga nada por ele a gente não paga nada isso aqui não tem preço é uma coisa que não tem como você mensurar o valor do ar que você respira não tem como ou seja você é a luz do dia não tem não tem preço isso aí e aí eu fiquei observando poxa por que que eu preciso no comércio comprar feijão pra comer porque tem vida dentro do feijão então assim ou eu como o feijão ou eu vou morrer ou o corpo morre então a vida tá dentro do feijão tá dentro do arroz tá dentro então no fundo eu sou inflado todo dia por água por comida então tem muita vida lá fora ou seja eu me renovo todo dia porque eu como coisas novas todo dia dizem que a gente é o que come né também tem até um ditado aí então eu fiquei pensando um pouco sobre isso então a gente tem mais tem tanta vida fora quanto dentro da gente né então a daí a necessidade de tudo tá em harmonia né você não vai comer uma coisa que desarranjar tudo aqui você sabe mais ou menos o que pode comer mas eu acho que assim isso aí só mostra que o quanto tudo tá conectado né Miss o sol eu vou chamar um catarinense não sei se ele se encontra aqui na sala ainda ele tá prestador dormindo ainda se tiver meu caro amigo Alcino Milho eu gostaria que você fizesse o encerramento aqui você que parece que teve que sair parece que tava no trânsito aí fazendo rachadinha no trânsito né carvalho de pau então então eu realmente eu tive que dar uma saída mas eu acompanhei e acabei de chegar também quero deixar um boa noite um boa noite aqui a Mirtha se arrasou tá e deixar uma boa noite pra todos vocês e no próximo sábado aqui de novo tá um abraço tá convidar essa menina psicóloga aí pra fazer um uma fala pra gente tá Marca com a Valé Valéria um abraço pra todo mundo valeu valeu boa noite valeu Alcino Milho ok mais nada pessoal a noite o bate-papo tá eu queria ouvir muita desexperiência da Mirtha né sei que ela tem muita muita coisa né eu acho que a noite foi muito rica né muita experiência acho que ninguém vai sair daqui o mesmo né nem o rio do irmão Heracto né verdade verdade mas é isso alguém mais alguém mais o pessoal não quer sair da sala não Miss Miss fala alguma coisa aí vai encerrar é agora você vai tinha uma parte de mim tinha uma parte de mim dentro da caverna olha essas experiências elas são elas são enriquecedoras não tenho dúvida disso daí é por exemplo a cabala ela diz o seguinte a cabala judaica né ela se divide em várias partes mas um dos fundamentos é de que Deus ele está em contínuo aprimoramento e ele faz isso através da sua criação cada vez que a gente agrega conhecimentos a gente está ajudando exatamente essa esse feedback para o próprio Deus o ser divino o ser criador de todas as coisas né ou seja lá como queiram chamá-lo de inteligência superior de poder superior de grande arquiteto ele só não é o Deus que os homens criaram a sua semelhança não é ao contrário né nós é que somos a semelhança dele né mas tem pessoas que personalizam tanto Deus né que é um Deus que odeia um Deus que segrega um Deus que castiga é um Deus que vive de vingança então assim é um Deus monstruoso né e eu não acredito nesse Deus que foi criado por esses homens mesquinhos eu acredito num Deus que criou todas as coisas e que nós experimentamos por ele porque ele é tão rarefeito que ele não vira matéria eu me lembro de uma palestra muito tempo que eu dei já perdi até a data de quando foi eu fiz uma comparação assim muito rasteira para que as pessoas pudessem compreender o que eu estava querendo dizer por exemplo nós somos tão limitados que por exemplo a energia elétrica ela precisa de ser fracionada para poder chegar na nossa casa e não explodir nem explodir a gente né então eu tenho as grandes torres de transmissão e que elas vão se fracionando na energia para poder chegar na nossa casa porque senão tudo explodia então Deus é da mesma maneira Deus ele não ele é tão excelso ele tem uma energia tão esplendorosa né para você ter ideia a gente tem um solzinho pequenininho na rabeirazinha do final da galáxia e ele já é uma coisa assim fenomenal para vir para a gente né em termos de tamanho em termos de energia e que a gente não pode chegar nunca perto dele porque a gente já terá desaparecido desintegrado você calcule Deus né então Deus não é essa pequenez que muita gente prega por aí nem coloca nas suas religiões ele é uma coisa excelsa se o sol é um ponto minúsculo em relação a muitas outras estrelas né e descobriram há mais ou menos uns oito a dez anos descobriram um sistema de múltiplas estrelas imagine se houver vida como serão esses seres que moram num lugar onde tem mais de dez sóis a gente só tem um né você imagina as grandezas como são totalmente diferentes do que a gente pode imaginar então a gente não pode jamais ter um pensamento apequenado em relação a Deus a gente não consegue ver então o exemplo das torres de fracionamento da energia elas de forma rasteira mostram a grande magnificência do próprio Deus da própria divindade então ele não é crendice ele é uma inteligência fantástica né ele cria leis a priori ele não ele não cria leis casuísticas né se você fizer alguma coisa eu vou lhe odiar e vou lhe destruir isso não existe né as leis que ele criou ele criou a priori ele criou antes são impessoais né se você quebrar essas leis é claro que você vai se submeter a elas né existe a lei da gravidade se você plode o edifício você morre né então essas leis a priori você tem que respeitá-las agora é uma coisa tão magnífica né e a gente não tem noção não tem ideia disso sabe se você começar a refletir você vai ter uma pequena noção de todas as coisas de todos os intrincados que existem entre as consciências entre aquilo que se tornou matéria porque se tornou matéria então todas as minhas experiências elas são colocadas no grande oceano de consciências né e tá sendo processado pelo divino ele tá aprendendo com todas as nossas sombras com todos os nossos erros ele tá se auto-primorando então nós somos pedacinhos de tecidos dele é como um fractal quando o cara descobre o fractal lá em 1900 e pouquinho 1902 1905 então ele viu que era um pedacinho de um todo que era igual proporcionalmente então é a mesma coisa da gente em relação a divindade maior nós somos um pedacinho do fractal que tá ligado ou é parte do total proporcionalmente né então por isso que cada pessoa importa cada pessoa é importante cada pessoa tem que experienciar aquilo que precisa experienciar desenvolver os talentos que precisa desenvolver é por isso que existem tantos talentos tantas pessoas fantásticas fazendo tanta coisa boa sabe a quantidade de gente ruim é bem menor graças a Deus né mas a gente vê porque é notícia né mas elas vão elas vão passar elas vão passar e aí a gente vai ter esse período de trevas graças a Deus a gente vai ter esse período de trevas extinto pra que a gente possa começar realmente a andar pra nosso século 21 né eu vou pegar muita coisa ainda já tô na já tô na mais da metade da minha vida mas eu ainda vou pegar muita coisa né então é isso no caso que você fala então nesse sentido o século 21 no que se de respeito a essa consciência ainda não chegamos nele não a gente tá construindo eu acredito que muita muita coisa já tá feita assim em termos de pensamento construído né agora a prática a gente tem pequenos pilotos em vários lugares assim e agora massificadamente a gente ainda não viu massificadamente a gente vai ver eu acredito que na segunda metade do nosso século vai ser o que a gente tá construindo hoje em vários lugares do mundo vai servir para os próximos 400 anos da mesma maneira como foi entre o século 16 e o século 17 a gente tá vendo até hoje o século 21 né e essa pandemia como é que você vê dentro desse campo da espiritualidade o que que isso tem a nos ensinar a mesma coisa que a peste negra ensinou viu logo depois da peste negra a gente teve a revolução científica a cultural e a científica né a mesma coisa depois dessa pandemia a gente vai ter uma grande revolução cultural e científica também né que é exatamente essa que já vem andando desde 1905 pra cá então ela vai vai tomar um espaço maior e essa esse obscurantismo ele vai ele vai ser solapado não tem condições de continuar né é o último é o último suspiro do modelo velho arcaico que tá morrendo é o último suspiro é a luta entre o velho e o novo né o nonato o poeta opa só pera deixa eu só perguntar deixa eu só perguntar uma coisa é existe existe essa 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 coisa de você saber o que o outro tá pensando eu tenho uma ligação muito forte com minha irmã e ela mora em Natal e eu sei tem momentos e ela senta a mesma coisa e a gente não é gêmea eu não sou espírita né assim eu sou a minha tendência é católica e ela é espírita e eu sinto o que ela sente e ela sente o que eu sinto e na família da gente só tem a gente e eu fico assim interrogando eu digo será que é coisa da nossa cabeça mas quando eu falo com ela é o que ela tá sentindo quando ela fala comigo é o que eu tô sentindo isso é normal você tá dentro do campo dela e o afeto ele potencializa esse campo mas você percebe teve uma experiência comigo é uma pessoa que já morreu ele morreu ano passado e eu senti que ele tava morrendo embora ele tava sem falar comigo e eu procurei de todas as maneiras de poder saber e mais ou menos uns dois meses depois eu fiquei sabendo eu consegui localizar o irmão dele e ele falou que ele tinha morrido e mas a experiência foi a seguinte ele ele tinha uma ligação muito grande e a gente fazia umas experiências a longa distância ele morava em no interior de São Paulo e eu morava aqui em João Pessoa e aí ele mentalizava ele tinha lido um livro e queria experimentar se aquilo era verdadeiro então ele ele visualizava onde estava e eu tinha que dizer a ele o que é que existia realmente naquele espaço então a gente fazia essa experiência né tanto eu com ele nessa época não tinha começaram a surgir os primeiros e-mails era uma coisa assim muito fundamental a internet era muito lenta era aquela então era mais cartas né e telefonemos e aí quando foi um dia ele tinha uma filha pequenininha acho que seis anos sete anos por aí e teve um dia um final de semana um domingo que eu senti uma dor horrorosa nos meus dois cotovelos e aquilo eu não consegui dormir era tanta dor que eu não conseguia dormir eu não consegui dormir e só me vinha a ideia dele entendeu então eu sentia aquela dor eu não tinha tido nada como é que eu tinha aquela dor horrível como se estivesse furando meus dois cotovelos e eu me lembrava só dele né e aí na segunda-feira isso foi no domingo quando foi na segunda-feira eu liguei para a sala dele falei com a secretária dele ele falou olha eu tive um sonho assim e muito 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 ruim não sabia o que era bem e passei o dia todinho com essas dores no cotovelo e era uma coisa que eu não consegui nem dormir direito eu acordava e dormia tinha sonhos que eram estranhos mas a dor era insuportável eu não tenho nada no meu cotovelo nenhum dos meus cotovelos e não sofri acidente nenhum aí ela falou não ele não veio trabalhar hoje assim que ele chegar aqui eu vou falar alguma coisa né eu disse tudo bem aí passou a segunda passou a terça quando foi na quarta-feira ele me liga ele fez o que você se sentiu nos seus cotovelos eu disse era uma dor furando furando como se o metal estivesse furando meus dois cotovelos ele fez a minha filha pequenininha sofrer uma queda ela precisou botar dois pinos nos dois cotovelos e ele disse eu só pensei na força que você tem então a ligação que eu tinha com ele fez com que eu sentisse a dor da menina você está entendendo e eu de onde eu estava você já contou do caso aí pois é então olha há muito tempo atrás eu li um um anúncio foi até uma ex-namorada que me emprestou chamado Dois Destinos Dois Destinos contavam a história de um casal que vivenciava essas experiências telepáticas muitos anos depois o livro era ambientado na Holanda uma cidadezinha holandesa muitos anos depois eu vou a Holanda em Amsterdã Lise eu me lembro dessa sua viagem lembro né pronto eu olhava numa direção assim aquela cena as pessoas a bicicleta que passava e coisas eu tinha vivenciado tudo me vi sentado numa praça uma noite e aquilo foi tão comum que eu me assustava que eu em algum momento já tinha tido aquela experiência depois eu me lembrei de várias cenas memorizadas do livro e de algumas experiências que eu fiz com essa figura na época que era assustadora assim era como se fosse transposições telepáticas né mas essa experiência lá na Holanda foi uma coisa fabulosa e eu tive uma cena lá uma noite eu me perdi com um colega que achava que falava muito bem inglês ele não falava mullufas e o pior ainda e uma hora a gente numa estação de bondes ele foi perguntar um cara cabelo tipo indígena assim peruana alguma coisa aqui da América do Sul ele perguntou do inglês ruim dele onde era que ele estava naquele momento o cara disse que ele estava em cima dos próprios pés e foi embora e a gente ficou ainda mais perdido lá na frente eu encontro um cidadão de barbas longas com coisa e ele falando em holandês eu não entendendo mullufas eu estava com um casaco a noite estava fria mas não o suficiente para me usar o casaco e ele tentando me dizer alguma coisa e eu não não um cara ia passando de um país desse africano que falava português e tinha escutado eu e o Marcos conversando e disse não amigo o cidadão aí não quer sua indumentária não quer o seu casaco ele está dizendo que várias pessoas com essa roupa porque a gente estava numa roupa padrão do ABN e tinham passado naquela direção ele está tentando lhe ajudar simplesmente ficou muito encabulado uma noite só assim foram vivências as mais diversas mas o que mais me incomodava era a familiaridade dos ambientes que eu que eu estive ali uns 10 11 dias que nós passamos e várias vezes numa numa noite eu relatei isso aí para um grupo grande e ficou todo mundo boca e aberto porque as descrições que eu fazia eram comuns a várias pessoas também que tinham tido vivências daquela mas não tinham coragem de falar quando a gente passa a expor isso daí e sem aquela ideia de fazer senso de ridículo de que tem pessoas como a plateia dessa noite que escuta cauta atenta a gente consegue botar para fora essas coisas essas vivências que não tem coragem nem de conversar às vezes com nós mesmos é mais nessa luta vou chamar toda a gente de doido não na época nossa você se lembra que a gente pensava fora da caixa e eram estranhos uma outra pergunta que você falou muito do da 20 pessoal vai chegar alguém com essa dimensão de da 20 para nos ajudar nesse processo já há alguém que vem com essa capacidade de entender de interpretar essa complexidade desse momento que nós estamos e nos alavancar um Einstein alguém você falou o Tesla alguma coisa nós já temos entre nós alguém assim estamos esperando tem muita gente boa fazendo muito trabalho interessante sabe inclusive numa das universidades dos Estados Unidos o rapaz ele não é não é não é americano ele não é americano mas disseram que ele era o Einstein da vez tinha superado até Stephen Hawking mas veja que o Stephen Hawking ele tinha aquela doença ela né mas ele fez um trabalho fantástico né inclusive ele colaborou muito com a questão dos portais né dos buracos de minhoca né aquele filme é interestelar né baseado muita coisa nele e também os escritos de 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 Michael Michael Kako né e são muito interessantes agora você vai ver ícones em vários lugares hoje são eu acho que agora está massificado você não tem uma pessoa só você tem muitas né você veja que um um Fritz O'Capra um cara que tem uma visão assim muito na frente né e ele tem escrito exatamente tudo isso que a gente conversou hoje está escrito desde os primeiros livros dele em 1995 92 ele já já tinha livros prontos já sobre sobre esses assuntos sobre ecologia profunda sobre a vida sistêmica sobre o pensamento sistêmico né tem muita gente boa trabalhando com noética tem muita gente boa assim fazendo experimentos da consciência né que dão outras outras denominações que não seja noética tem muita coisa boa sendo feita agora nesse momento a gente não tem ícones isolados não a gente tem grupos e mais grupos por isso que o mundo acadêmico ele está dando tanta contribuição para esse novo momento que a gente vai ter à frente então ele está muito melhor do que no século 17 viu está bombando em muitos lugares agora isso precisa ser massificado mas existem centenas de centenas de pessoas trabalhando com isso né eu me lembro que teve até um inclusive os russos viu os russos são maravilhosos e eles não são religiosos eles são apenas paranormais eles são apenas paranormais agora o que é ruim é o uso dessas pessoas para fins bélicos ou para fins egoístas isso daí é que precisa de ser acabado né e aí tem a tutela das universidades que não é a mesma coisa da tutela dos governos né os governos geralmente eles levam para as linhas piores que existem né e o mundo acadêmico não o mundo acadêmico ele procura ver se vai ser útil à sociedade né essa é a grande diferença né e outra coisa o que vai valer o que vai valer daqui para frente também é o pensamento remoto é esse pensamento que você divide com outra pessoa com quem você tem afeto ele vai ser mais comum porque um dia um dia o wi-fi não vai funcionar aí vai ser a tua consciência que vai ser o wi-fi entende porque a gente está esperando qualquer momento que haja algum vento solar que que acabe temporariamente acabe com o que a gente chama de ambiente da web e aí vai é a tua consciência que vai se comunicar com outra consciência e para isso é preciso treinar o sensoriamento remoto do pensamento e essa polarização que nós estamos vendo hoje em todo sentido bem ou mal masculino feminino esquerda direita porque sempre houve isso mas é uma coisa muito acentuada eu te pergunto você existe coincidência de que nós estejamos também passando por essa inversão do polo magnético da terra a questão da polaridade da terra você acha que isso de alguma forma está contribuindo com isso ou não também também faz parte do processo a terra é um ser inteligente eu acho que foi em 2008 2008 eu dei uma palestra num centro de estudos que exatamente falava isso a terra ele é um organismo e a gente tem desrespeitado esse organismo a gente tem exaurido muito os seus recursos e a gente tem desequilibrado tudo então você você veja que por exemplo a gente tem os ventos fazendo um trabalho de fluxo do movimento dos ventos existe esse estudo já então todo o planeta ele tem um sistema de oxigenação externo funcionando tanto é que o pessoal que trabalha com a parte de clima eles verificam isso para onde vai o vento tal vento qual então existe esse fluxo fazendo a renovação do oxigênio em cima da crosta terrestre existe o movimento também e o estudo do fluxo dos oceanos do fluxo dos oceanos ou seja essa entrada da água das geleiras dentro do oceano a saída dos rios para os mares né a questão do caminho e do movimento que as florestas fazem quer dizer a cada ano elas andam alguns metros né então esse movimento das árvores ela também ela é mensurado já já é mensurado por exemplo quando há degelo esse degelo ele também solta alguns micro-organismos e algumas coisas que vão para o oceano e quem é responsável pela oxigenação do planeta terra são esses fungos esses micro-organismos e todo ano eles precisam já tem não sei quantos documentários sobre isso da BBC e do Netflix também falando sobre isso com documentário com cientistas falando e que esse degelo ele vai alimentar essas algas e esses fungos e esses seres do mar que são microscópicos e eles vão levar alimentação para para o Amazonas é um fluxo fantástico uma coisa mais maravilhosa do mundo então a terra é um organismo vivo então você tem o movimento dos mares o movimento dos ventos o movimento dos magmas o movimento das placas então ele não está parado nunca nunca vai ficar parado então se o homem desaparecer a terra vai viver muito bem obrigado do senhor com certeza bacana e a minha amiga podemos combinar para sábado a sua fala para os saberes podemos olha e aí Bacana bacana então colegas nós vamos trabalhar aí a constelação familiar psicóloga psicanalista estudiosa do assunto vai ser legal que casa com muita coisa do que a Mirce acabou de colocar aqui do que vocês foram colocando também de experiências vai ser mais uma possibilidade da gente vivenciar essas vivências nos campos diferentes entrar nos campos do outro entendeu Nato entendeu Nato Nato vai te fazer pergunta aí para quem está acordado ainda são 11 horas e 5 minutos o Nato que não dormiu ainda ele vai fechar com um poema aí é porque a Mitz falou trabalhou aí com a palavra holarquia que na educação inclusiva nós trabalhamos como holismo né e eu coincidentemente quando trabalhei a primeira vez isso aqui no Eugênio Barros aliás no Inácio Passarinho depois eu me lembrei de uma poesia rapaz porque esse cara ele me incomoda eu acho que ele não era só um poeta na época ele era um ser iluminado e por causa das perseguições religiosas ele trazia umas mensagens que ele chama subliminares muito interessantes olha só o que disse eu vou ler o poema é um soneto eu vou ler só a primeira estrofe só a primeira estrofe mas olha o que o cara diz aqui numa poesia que a época era considerada como religiosa para ser aceita no seio cultural da época o que ele diz o poema se chama ao braço do mesmo menino de Jesus quando apareceu mas olha como é que ele começa ele diz assim olha que coisa fantástica o todo sem a parte não é todo a parte sem o todo não é parte mas se a parte o faz todo sendo parte não se diga que é parte sendo todo caramba eu fiquei impressionado sempre que eu eu leio este poema ele me impressiona aí depois ele vai descambar para o lado religioso mas ele tinha muito isso em muitas poesias ele jogava assim um mote filosófico que você ficava sabe o que esse cara quer dizer isso no século 16 meu irmão 16 é o barroco foi século 16 final do século do século XVII eu fico imaginando a mentalidade desse cara naquela época é o que nós estamos discutindo agora é o holismo eu fico o Gregório é um negócio de massa era um paranormal também esse poema me chama muita atenção o que meu amigo Feijó está sempre ali Feijó tudo bacana Feijó e o seu olhar para essa conversa nós já estamos encerrando aí não sei para lá e para cá para lá e para cá boa noite seja bem-vindo liga o microfone estou como convidado convidado da excluente do local pessoa de longa data acho que de origem juvenil adulto talvez lá da Mesopotâmia você se encontrar na Mesopotâmia religiosamente falando mas em termos bastante bem assim como eu diria assim pragmático religiosamente falando biblicamente então adentro essa parte que se refere a Bíblia se refere a crendices bem assim voltadas para o texto bíblico que é o que eu compartilho então estou como convidado ouvinte especial mas bastante como é que eu digo assim curioso aqui tem a particularidade da maestria do encontro a Mirce em função dela que eu encontro a identificação é específica apesar de ter ouvido todos os palestrantes mas é dela que eu derivo a curiosidade quando a fala aí aumenta a curiosidade é uma espécie de fã anônimo fã de origem mas eu acho que do período até pré formadora de opiniões digamos assim eu tive o privilégio de ter sido assim como é que chama conhecido quando ainda estava para ser formador de opiniões era formador de opiniões exclusiva para mim as primeiras experiências né era exclusivo para mim na verdade esse encerramento aí diz muito da fala incomum que tem o cara que era ser prolixo eu extremamente assim curioso pela forma prolixa que ela é que eu sou então era poesia era troca quer dizer teve romantismo teve né porém a maximização é a admiração pela pela a forma de raciocinar não tanto pelo pelo credo não tanto atual falo né não tanto pela pela subjetividade eu fui um garoto lá dos idos 16 anos que estudava parapsicologia queria ser psiquiatra por conta disso mas ficou nisso nunca consegui passar dos sonhos só dos sonhos mesmo aí não tenho nenhuma vivência natureza então a admiração aí é basicamente dela e estou aqui em função do convite que me prestigiei a estar e de várias experiências eu tenho um pouco de cada uma com uma interpretação totalmente como é que chama objetiva não tem nada de subjetivo quer dizer eu tenho uma uma tive uma vontade enorme de ter esses alcances esses níveis aí de natureza mental mas nunca funciona não a minha base é a bíblica mesmo e é nesse aspecto que eu tenho a sintonia com ela e derivo um pouco de cada curiosidade dessas aí mas eu não devia ter adentrado aqui a fala não porque estou convidado só ouvindo maravilha meu querido valeu um abraço um abraço Edivaldo rapaz essa fala do Nonato aí me fez ir aqui para a sutra sagrada da Seishonoye te fez acordar olha pessoal só para falar é porque assim essa fala do Nonato daqui a pouco o galo vai cantar mas eu acho que vale a pena porque dialoga com essa fala dele esse negócio do touro e a parte mas veja só a gente está falando de vida eu vou ler um trecho aqui da sutra sagrada chuva de néctar da verdade que é o livro que compacta é sintetiza a Seishonoye em 30 minutos você lê ela então assim está dizendo o seguinte a vida conhece a vida e não conhece a morte a vida é sinônimo de realidade a realidade não tem princípio nem fim não se extingue nem morre por isso a vida também não tem princípio nem fim não morre nem desaparece a vida não está contida na escala do tempo não está contida na escala da caducidade o tempo pelo contrário está na palma das mãos da vida a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinita é muito amplo muito amplo então é o seguinte eu vou passar para a Mith ela já fez a primeira vez fazer a segunda vez o encerramento porque vai amanhecer o dia né o café da manhã é bom dê o seu boa noite para nós aí Mith microfone liga o microfone liga o microfone Mith liga o dia